Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Peixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Caixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Na hora em que você me quiser Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão Beijo 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 por paixão